Mano galera, eu tô aqui mano, gravando mano, eu acabei de chegar mano, minha mãe não sabe que eu tô aqui, porque ela acabou, ela acabou de chegar, eu tava aqui em casa, mano, ela acha que é, mano, já se inscreve no canal e deixa seu like mano, que eu posso espionar mais alguns vídeos, galera o vídeo que eu fiz, espionando minha prima mano, deu muito like, galera, deu 5 likes, isso pra mim já é muito, eu comemorei minha, eu comemorei meus, dois inscritos, galera, eu comemoro mesmo, eu dei um bolinho, eu fiz um vídeo de um bolinho, mano, olha ela, galera, minha mãe não sabe, mas eu sou muito retardada, ela deu um ganho, minha mãe, ela já tem um espírito, chega a casa na mão live comérgーム deim muito triste, hein? Que é a pior parte Ela tá ali Ela tá ali, mano Eu juro que eu vi ela Mano, ela tá ali, mano Mano, cadê ela? Cadê ela? Ela tá lá, eu tô no quarto do meu pai E dela também Eu vou tentar passar pro meu quarto 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 Mas sabe como você sabe Mano, eu não vou entender Deixa eu sair daqui só E aquilo que não é importante permanece Esse é o pior dia Ela tá ali Mano Agora eu tô na dúvida Eu escondo Eu escondo na cama do meu avião Debaixo da minha cama Tanto faz, né, galera Eu vou me esconder aqui Mano, o que que tá acontecendo com o meu celular, velho É Vai country É 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 Agora fodeu Ai, eu tô com o meu pão escondida, mano. Escondida. Mano. Alguém correndo pra cá. Mano, deixa eu ver aqui atrás da cortina. Que não dá pra... Que não dá pra ver direito, mano. Mano, eu tava lá no meu quarto, velho. Mano. Ai, galera. Velho. Eu tava lá no meu quarto, cara, Manoela. E ela veio pro meu quarto. Trocar o meu mãozinho, mano. Agora eu tô com bastante medo de voltar, mano. Ela me descobri. Ai, o vídeo acaba. Deixa seu like. E se inscreve. A perninha do meu irmão ali, galera. Mano. Mano, a perninha do meu irmão, velho. Eu tô tentando filmar o máximo. O que eu consigo, galera. Ela tá pra lá, galera. Se eu completamente for pra lá, ela vai tá aqui e vai conseguir me ver. Ela tá na sala. Ela tá na sala, mano. Ela tá na sala. Mano, ela tá na sala. Eu tenho que ir lá gravar ela. Vou lá gravar. Vou lá gravar ela. Meu irmãozinho, galera, também não pode me ver. Porque se ele me ver, ele vai falar. Não, mãe, tá. O que ele fez foi para aproveitar cinco dias de uma semana. O que ele fez foi para aproveitar cinco dias de uma semana. O que ele fez foi para aproveitar cinco dias de uma semana. O que ele fez foi para aproveitar cinco dias de uma semana. O que ele fez foi para aproveitar cinco dias de uma semana. O que ele fez foi para aproveitar cinco dias de uma semana. O que ele fez foi para aproveitar cinco dias de uma semana. O que ele fez foi para aproveitar cinco dias de uma semana. E aí? 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 tava falando eu tinha saído com meus amigos aí galera eu voltei e aproveitei que a minha mãe não estava em casa e peguei meu celular e quando ela chegou eu aproveitei e comecei a gravar espionando ela lá no quarto dela aí ela ficou me chamando me chamando não sabia que ela percebeu que eu ainda não tinha chegado e foi assim que eu comecei a espionar ela mano mas se você gostou desse vídeo mano eu fiz com bastante carinho mano por favor se inscreva e deixa seu like que falou